Originalmente original, é o CP na voz novamente, estudei no ensino, segura E a nossa, e a nossa, e a nossa, e a nossa banca tá, 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 tá parando Tudo tá, 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 tá parando tudo Se eu vi trem, duas mina me olhando, pois é Eu tô ligado, elas tão rindo e cochichando, é que a peita lagra e as corda impressiona E as coisas deixam estacionada, no exite, garante a soma Sou rei das pistas na turba, gabundo, empresário do ano Sou a rajada de R15 que veio assombrar Nossa quadrilha cresceu, é só guerreiro legal Mas tá presente pra provar o que é original A nossa banca tá, 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 tá parando Tudo tá, 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 tá parando Tudo tá, 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 tá parando Eu vi trem, duas mina me olhando, pois é Eu tô ligado, elas tão rindo e cochichando, é que a peita lagra e as corda impressiona E as coisas deixam estacionada, no exite, garante a soma Sou rei das pistas na turba, gabundo, empresário do ano Sou a rajada de R15 que veio assombrar Nossa quadrilha cresceu, é só guerreiro legal Mas tá presente pra provar o que é original A nossa banca tá, 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 tá Parando tudo tá, 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 tá Tá parando tudo Tá parando tudo Tá parando tudo Vai 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 É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma